Você sabe que sexta-feira é aquele dia que a gente atualiza você da previsão do tempo para o final de semana e de uma maneira sempre interessante e divertida com o meu amigo Guilherme Matos. Alô, alô! Sexta-feira chegou! E com ela vem esse calorzinho maravilhoso, pelo menos aqui em Juiz de Fora. Você tá sentindo ele também? É porque... Como é que é, produção? Mais chuva durante todo o final de semana? É, gente, parece que a piscininha vai ter que ficar pra depois. A previsão para Juiz de Fora, segundo o IMET, é pancadas de chuvas e trovoadas durante grande parte do fim de semana. O Instituto ainda emite um alerta amarelo para alertar a população quanto ao risco de queda de árvores e alagamentos na cidade. Bota uma carinha de preocupação aí, por favor. Em Barbacena, a situação não é muito diferente. Inclusive lá é realizada a operação guarda-chuvas dos bombeiros, em parceria com a Defesa Civil, para orientar a população em áreas de risco em como agir durante as tempestades. Estou tomando chuva nesse momento para falar que os barbacenenses podem esperar a mesma chuva entre hoje e amanhã. E talvez, talvez, o sol apareça durante a tarde de domingo. Ponte Nova, 90% de probabilidade de chuvas entre hoje e domingo também. Nessa sexta, máxima de 28 graus e mínima de 20. Semana que vem eu volto com novas previsões. Até mais! Poxa vida, enchi minha piscininha de mil litros à toa, viu? Te conta!